Olá, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de transporte para réu preso leva à anulação de audiência. O relator ministro Sebastião Rey Júnior afirmou que o réu preso pelo furto de uma bicicleta tem o direito de acompanhar a coleta de provas na ação penal e que a ocorrência da oitiva de testemunhas sem a presença dele viola os princípios da autodefesa e da ampla defesa. Para o ministro, no caso em análise, a ausência do réu na audiência não pode ser imputada ao acusado, pois o transporte de presos era de responsabilidade exclusiva do Estado. Também na sexta turma do STJ, os ministros reconheceram a ilegalidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas na operação Sevandija, deflagrada para investigar uma organização criminosa envolvida em crimes contra a administração pública no município paulista de Ribeirão Preto. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, a decisão que quebrou o sigilo telefônico não fez nenhuma referência aos fatos apresentados pelo Ministério Público, nem indicou as razões pelas quais o juízo considerava imprescindível a medida invasiva da privacidade. E a terceira turma determinou que o São Paulo Futebol Clube e a Federação Paulista de Futebol deverão indenizar torcedores corintianos feridos em tumulto na saída do estádio. Segundo as vítimas que ajuizaram a ação, a confusão começou quando uma bomba foi lançada após o fim de um jogo no estádio do Morumbi, pertencente ao São Paulo. O relator do Recurso Especial, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, apontou que, conforme o estatuto do torcedor, o clube detentor do mando de jogo responde em conjunto com a entidade que organiza a competição pelos prejuízos causados aos torcedores por falhas de segurança. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho